Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não há o fim passa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, que é o seu pai de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Quarto dedinho pro alto Só mandem o uso do jenito É isso aqui o Magnifane sai pra tu lar da geovinha Senta de mim xerequim Se tu for eu não vá dar tempo a duva tua amiguinha Kika 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 Senta 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 Na minha piroca que ela sente a potência Kika 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 Senta 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 A duva fica de pato que vai começar a sequência A duva fica de pato que vai começar a potência Kika 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 IHT Blitz Lanças por a por Sama dela original Jestes